Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje vamos fazer um salgadinho fácil, gostoso e saudável. E rapidinho tá pronto e com coisas fáceis, baratas que você tem em casa. Bora lá aprender? Bora! Então solta a vinheta! Para a nossa receita eu vou usar uma xícara de flocão de milho, mas você pode usar também aquela farinha de milho. Se você for usar a farinha de milho não precisa hidratar, mas como eu vou usar o flocão eu vou hidratar. Vou colocar aqui uma colherzinha de café de sal. Receita top né mãe? Facinho de fazer e com poucos ingredientes. Vou mexer e vou vir colocar aqui meio copo de água para hidratar. Só meio copo já hidrata mãe? Só meio copo já hidrata sim. Vamos misturar bem. Vou deixar aqui mais ou menos uns 5 minutinhos e já estou de volta. Já hidratou, passou 5 minutos. Agora eu vou vir com meia xícara de queijo ralado. E vamos colocar aqui. Olha só como que rendeu Bira. Rendeu né? Uma xícara. Olha. E aí a gente vai vir agora com a mão. Vou fazer isso aqui, misturar bem. Bem o queijo com a farinha. Olha como rende hein mãe? Isso é um pouco meio copo né? O que a gente vai fazer? Aqui eu tenho a ifry e eu vou vir e vou fazer isso aqui. A gente vai assim. O tamanho que você quiser né mãe? Isso. Vai apertar assim. Mas eu acho que esse tamanho aqui Bira é um tamanho bom. Apertamos bem apertadinho. Vamos vir e colocar na ifry. Olha que facinho Bira. Bacana hein? É fazendo e colocando ó. Já coloca direto na ifry. Pra não ter perigo de desmanchar sabe? Ou você pode untar uma forma e assar ela na forma ó. A gente vai fazendo assim ó. Vou fazer aqui em todos e já tô de volta. Fiz todos os nossos salgadinhos. Já estão aqui. Agora vai pra ifry. E vai ficar mais ou menos 5 minutos. Aí eu vou tirar, olhar. A quantos graus mãe? A 180 graus. Já tá aqui tudo certinho ó. Deixa eu ligar ó. E já tô de volta. Salgado pronto. Agora é só comer. Ficou 12 minutos na ifry ó. Bora lá experimentar a Bira. Vamos ver. Olha isso. Olha. Olha. Ó. Com café hein mãe? Muito bom. Mostra como fica por dentro. Ele fica sequinho né? Pode fazer o que vocês vão gostar gente. E pensei agora uma coisa. Você pode também fazer. Se você não quiser fazer salgado. Você pode fazer na forma doce né? Sim. Gostoso. Fácil de fazer. Fica uma delícia. Rapidinho tá pronto. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram. Joinha. Like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Pra que a gente entenda que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo meus lindos. Minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.